Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim! Hoje vamos falar sobre plugins gratuitos, beleza? Então se você gostou do tema de hoje, já peço pra você, se tente o dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, você vai chegar até você. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Bom galera, é o seguinte, um inscrito daqui do canal me perguntou o seguinte M, existe outro medidor de Lufs gratuito? E a resposta é sim, existe. E o nome dele é Yulin Loudness Meter 2. Bom, é só você pesquisar no Google que você vai ver o pacote de plugins gratuitos da própria empresa. E você vai ter algumas opções aí pra poder estar baixando, que é da M Audio Plugs, né? Então você vai selecionar todos que são gratuitos e basicamente você vai instalar na sua máquina, tá bom? Tem, se eu não me engano, 4 ou 5 plugins gratuitos que eles disponibilizaram e esse é um deles. Então, aqui você vai ver o seguinte. Integrator de Lufs, Loudness Range, ou seja, o Range da música, né? Que é a dinâmica da música. E aqui é o pico do Loudness, né? Que você vai ver. E aqui é o pico que tá atuando a sua mixagem. Por exemplo, ouça essa bateria. Aqui vai marcar pra você o que está acontecendo na sua mix. Esses dois aqui. Por exemplo, se você quer ela apropriada pra o YouTube, ou o Spotify, ou o Deezer, ou a Itunes. Você vai ver, né? O Lufs que é aceitável e você vai colocar nele pra você poder, né? É, masterizar justo nisso e mandar pra plataforma, tá bom? Da mesma forma que eu baixei, ele se encontra. Porém, é o seguinte, ó. Aqui ele tá apropriado pra 13.6, né? O máximo. Que eu seja para YouTube. Tá bom? Essa masterização. Então, você vai ver minha bateria só rolando aqui, dessa forma. Aí eu paro. E... Ó lá, ó. Zero. Volto a tocar. E ele vai medindo pra mim, ó lá. Em tempo real. Então, a minha bateria tá rolando aqui em 13.6 Lufs. Tá apropriado pra mim poder colocar no YouTube. Tá bom? Então, ele é leve, simples, galera. Dá pra vocês usarem de boa na sua DAO, tá? Faça um bom proveito, porque vale a pena ter esse na sua máquina instalado. Tá? É melhor você ter um plugin free e original, às vezes, do que você ter muitos piratas no seu computador que acabam estragando. Tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já senta o dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Para sempre, serve de novo esse vídeo chegar até você. Tamo junto. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelos incentivos que vocês sempre estão me dando. Tá deixando o like, comentando os vídeos, se inscrevendo no canal. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até a próxima. E eu fui!